E aí, pessoal? Eu assisti o filme Êxodo, que é com o Christian Bale, né? E eu vou contar pra vocês, assim, que eu não gostei. Achei bem estranho, assim, ele tá fazendo ali, vamos dizer, um Moisés atual, só que o filme do Moisés original mesmo, aquele que é lá nos anos 60, eu acho, é muito bom. É muito legal e é tipo um épico de verdade, sabe? Além dele ser muito longo, tu acompanha toda a história e são histórias convincentes, assim, vamos dizer, porque esse atual não tem perna em cabeça e é umas coisas sem noção, sabe? O Christian Bale não ficou muito legal nesse papel também, eu não gostei muito. E, nossa, não indico pra ninguém, assim, achei um filme bem chato. Achei que poderia ser legal? Poderia. Mas é bem chato.